O maior partido da oposição disse que quer ouvir e ser ouvido nas medidas que estão a ser tomadas para combater a pandemia. De acordo com o presidente do grupo parlamentar da UNITA, Liberti Chiakan, o seu partido vai remeter na segunda-feira um outro pedido para a audição da ministra das finanças e ao diretor dos serviços de inteligência externa no caso sobre ataque cibernético contra as contas do ministério das finanças, bem como do ministério. Dos transportes. Na próxima segunda-feira vamos remeter ao gabinete do presidente da Assembleia Nacional duas peticões para a audição parlamentar. Uma ao ministro dos transportes. Entendemos que tem havido uma concorrência desleal entre as companhias aéreas estrangeiras e a nossa companhia aérea nacional. A TAG está proibida de voar para vários destinos, mas nós constatamos que muitas empresas aéreas, milhas companhias aéreas vão normalmente para Angola. Também vamos solicitar uma audição parlamentar à sua excelência ministra das finanças e ao diretor dos serviços de inteligência externa. Tomamos conhecimento através de um comunicado do ministério das finanças. O sistema informático do ministério das finanças sofreu um ataque cibernético. Nós queremos compreender a gravidade, a extensão deste ataque informático. Em que medida também procurar saber quais são os procedimentos de controle que vão ser estabelecidos para que não mais essa situação aconteça. Em nome do grupo parlamentar do MPLA, o deputado João Pinto disse que a UNITA quer factos políticos com esta audição parlamentar para depois desprestigiar as instituições do Estado. Quem estaria aqui a viver circunstâncias como estamos a viver, de dificuldades, e a UNITA e as suas lideranças, ou sua liderança, ser de um lado ou do outro, ajudarem ou procurarem, exaltarem o que é de mau e o que é de bom, omitirem, e até insultarem pessoas. A rádio da UNITA classifica, adjetiva pessoas como bajuladores por defenderem o seu partido. De salientar que o Parlamento chumbou há dias uma solicitação da UNITA para a audição do ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Comunicação Social e seus auxiliares.